Este aqui será o último vídeo que eu farei este ano para a Carta Capital. Então, para começar, eu já quero agradecer o espaço que me foi proporcionado aqui. Eu sei que muita gente que me acompanhava veio para cá também assistir os meus vídeos e outros vídeos também da Carta Capital, mas também foi uma oportunidade de poder falar com um público diferente, que não conhecia o meu trabalho, que não sabia o que eu dizia e que puderam conhecer um pouquinho de mim e daquilo que eu penso e como também eu interpreto o Brasil de hoje e o mundo também, porque esse fenômeno brasileiro não é localizado, é algo global, seja através dos vídeos aqui, seja através dos artigos na Carta Capital, que é o meu espaço de trabalho, na verdade. Eu sou um escritor e é onde eu me sinto confortável. Os vídeos foram o que me deram visibilidade, mas o que eu sei fazer de melhor é escrever. Então, eu agradeço muito realmente o espaço que a Carta Capital aqui, os editores, o Mino e a Manuela Carta me deram aqui para poder me comunicar com vocês e trocar ideias com vocês, porque eu acho que o mais importante de tudo é essa troca de experiências. Eu vindo aqui da minha perspectiva, das minhas leituras, da minha visão de realidade, e vocês do outro lado aí, com as suas experiências, com a sua formação, com aquilo que você sabe, também me ensinando. Para a gente entender um fenômeno complexo como esse, é muito importante que a gente se ponha nessa posição de aprendizes constantes, cada um desde o seu horizonte de interpretação, contribuindo para formar uma imagem maior e entender melhor o que se dá no mundo. A gente precisa um dos outros. Tem até a expressão que foi usada muito esse ano, ninguém larga a mão de ninguém, e nesse sentido, não apenas enquanto movimento civil, enquanto movimento coletivo de pessoas lutando contra o obscurantismo, contra o retrocesso, contra a tirania, contra o autoritarismo, contra o atraso, mas também nós nos unimos para poder entender melhor as coisas. Porque para mim é essencial que a gente dê esse primeiro passo de compreensão. É muito difícil a gente mudar o mundo, mudar a realidade, transformar alguma coisa, se a gente não entende essa realidade primeiro. E eu, enquanto alguém da área da filosofia, entendo que a parte especulativa é crucial para qualquer movimento possível. Tendo dito isso, eu quero dizer o óbvio aqui, que esse ano não foi fácil para muita gente, foi um ano complicado, foi um ano no qual a gente viu um governo caótico, despreparado, de incompetentes, que empreendeu uma verdadeira guerra contra certos segmentos sociais, contra a militância, contra universidades, principalmente, que foi o que a gente observou aqui de maneira bem perto, o ataque que eles fizeram contra as universidades, contra professores, contra alunos. O presidente chegou a vir a público chamar professores e alunos universitários de idiotas úteis. Então, foi um ataque frontal às universidades, que se deu inicialmente com o ministro Vélez, e posteriormente, de maneira muito pior, com o Weintraub, que ainda está atacando frontalmente a educação no Brasil, e também no meio ambiente, que foi outra frente bastante agredida pelo governo Bolsonaro, as queimadas nas florestas, o que foi um escândalo internacional. O mundo inteiro, observando isso, estarrecido como um governo se propôs a destruir o meio ambiente brasileiro. Inclusive, falando em repercussão internacional, foi um momento também de tomada de consciência mundial, de uma substituição da imagem que o mundo tinha dos brasileiros, de um povo alegre, de um povo cativante, de um povo que acolhe os demais, de um povo tolerante, para uma imagem do brasileiro como um povo atrasado, um povo agressivo, violento, que põe no poder alguém como Bolsonaro. É claro que essa visão sempre é simplificadora, é claro que você não pode pegar uma visão genérica como essa e achar que todos os milhões de brasileiros são assim, porque não são, é óbvio que não são. Tem muita gente no Brasil que reage a isso, tem muita gente que não aceita esse Brasil que se revelou, mas de fato o que a gente viu foi que o governo Bolsonaro conseguiu extrair do brasileiro, de muita gente pelo menos, alguns sentimentos e algumas emoções e alguns pensamentos, alguns preconceitos que estavam enjaulados, que não eram aceitos mais, que você não podia mais ser publicamente racista sem uma grande rejeição pública, que você não podia ser homofóbico mais. certos preconceitos que haviam sido represados nas pessoas e que o Bolsonaro deu voz a isso. Então, de repente, você tem a figura máxima política de um país, o presidente, permitindo e canalizando essa intolerância. O que é completamente assustador e inaceitável, e na minha visão levará muito tempo, muitos anos, talvez uma geração, para a gente retomar o debate razoável entre as pessoas. Eu sei que tem muita gente que é otimista e isso é importante, essa esperança, essa vontade de que as coisas mudem, de que se transformem. Eu sei que tem gente que está lutando para isso e é muito importante também, mas eu, particularmente, não vejo uma perspectiva imediata de saneamento do debate público e político no Brasil. Não vejo. Eu acho que o estrago agora, esses fantasmos que foram trazidos para a superfície, a gente vai demorar muito tempo para exorcizar. Porque, como eu disse, não é um fenômeno apenas no Brasil. É algo que se dá em vários países diferentes, ou seja, de diferentes modos. A retórica antifeminista, a retórica homofóbica, essa retórica racista, essa retórica anticomunista tem se dado e que capitaliza em torno de certos ressentimentos, certas tensões sociais que foram se tornando insustentáveis com o passar dos anos. Mais uma vez, a gente se viu diante de uma encruzilhada entre tolerância, entre aceitação, entre respeito ao outro e barbárie, retrocesso, e, coletivamente, fomos arrastados para o retrocesso, para a barbárie. E será uma longa caminhada para que, coletivamente, mais uma vez, percebamos o erro e retomemos o caminho melhor para todos. Eu sinto muito se eu não venho aqui com uma mensagem de paz e esperança para esse ano de 2020. Não venho. Mas uma coisa que eu posso garantir é que a gente vai continuar atuando aqui. A gente vai continuar denunciando os abusos. A gente vai continuar analisando aqui a retórica destrutiva dessas pessoas. Porque, para mim, e eu já disse aqui em diferentes circunstâncias, inclusive nos artigos aqui para a carta, tudo começa nessa retórica. Tudo começa nessa esfera das ideias, da ideologia deles, que tem sido construída há muito tempo também. Isso parte desse momento. Então, você vai lá através da fala deles, daquilo que eles expressam, isso vai legitimando depois atos, atitudes e violência. Então, é importante revelar o que está por trás do que eles dizem. Porque o que eles dizem tem muita carga de sentido. Porque a disputa que se dá é uma disputa agora de silenciar as vozes dissidentes. É que, para pessoas que não concordam com esse governo, se sintam intimidadas a não virem publicamente se manifestar. E se eles conseguirem calar a oposição, se eles conseguirem calar quem discorda, eles já teriam vencido metade da batalha. Porque depois é só implementar o projeto deles. Se não tem ninguém aqui para vir e falar, eles podem passar com o rolo compressor em cima da gente, de todos os demais, e aí não há muito mais a ser feito. Eles têm feito o esforço de tentar calar artistas, professores, intelectuais, influenciadores, políticos. Eles têm feito esse esforço, seja através de milícias virtuais, seja através de uma intimidação virtual com milhares de pessoas e robôs também pagos para isso, intimidando as pessoas. Ou através de políticas estatais também. Através de políticas governamentais. Quem acompanha o meu canal viu nos últimos meses aqui eu contando a história do meu livro que sairia por uma grande editora brasileira e que a editora teve de retirar da publicação por intimidação do MEC. Ou seja, você tem aqui o governo usando a máquina administrativa, a máquina governamental para intimidar artistas, produtores culturais, para que simplesmente não se ponham no caminho do governo. Para que não interfiram no projeto político ideológico que eles têm. Felizmente o livro vai sair. O livro vai sair por outra editora que comprou a briga, que comprou essa disputa. Vai sair. É um livro sobre o Olavo de Carvalho que revela o papel que essa figura teve enquanto formador dessa ideologia bolsonarista e que legitima tudo o que eles fazem também. Então por mais que eles tentem nos silenciar e nos oprimir e nos calar e nos intimidar, a gente vai encontrar maneiras de continuar atuando. As redes sociais são uma importante arma de opressão para eles, mas também uma importante arma de defesa para a gente. De continuar conversando com vocês. De driblar qualquer tipo de censura que eles possam implementar seja através do MEC, seja através de Ancine, seja através de Lei Rouanet, vetando obras culturais de artistas de esquerda, de artistas que criticam o governo. A gente vai encontrar modos de driblar. E a gente já teve vitórias. Algumas delas conquistadas por nós e outras decorrentes da própria incompetência deles. Porque o bolsonarismo não tem um inimigo maior do que eles próprios. Eles mesmos sabotam a própria proposta que eles têm. Porque eles são tão ruins, são tão despreparados, que ao tempo todo, ao criar esse clima de conflito permanente, eles vão se autodestruindo também. E vão revelando as fissuras que eles têm internamente no próprio governo deles ou entre influenciadores bolsonaristas. Certamente o Brasil de hoje agora, virando para 2020, já é diferente do que foi quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 e entrou em 2019. Muita gente já compreendeu o que se deu. Muita gente que votou no Bolsonaro já se arrependeu também. já compreendeu o erro que cometeu. E o que a gente percebe também agora é uma cristalização do suporte bolsonarista. Então a gente tem lá 25%, 26% de proto-fascistas que vão defender o Bolsonaro em qualquer circunstância. Então houve uma solidificação da base dele. Não imagino que ele vai perder muito mais a popularidade dele nos próximos meses. E agora o confronto que vai se dar é justamente de reconquistar esse eleitor frustrado do Bolsonaro que pensava, sabe-se lá por quê, que ele poderia representar alguma mudança, algum movimento antissistêmico, algum tipo de revolução política e cultural no Brasil e percebeu rapidamente que isso não vai acontecer e que só votou num bando de lunáticos fanáticos que não tem nenhum projeto de nada. Então, embora não tenha uma mensagem de esperança, certamente tem uma proposta de confronto ainda, de continuar aqui enfrentando isso e a gente não vai parar. entraremos em 2020 cientes de que ainda há espaço para a conquista. Que o atraso, que o obscurantismo, que o retrocesso, que a intolerância não vão vencer. Não vão vencer. Então, mais uma vez agradeço a vocês. Muito obrigado mesmo por me acompanhar aqui, por ler meus artigos, por acompanhar também o canal da Caeta Capital e que dê um passo ousado de reunir vários influenciadores também para virem aqui apresentarem seus vislumbres sobre a realidade. Isso é muito importante, essa pluralidade de ideias e de posições. Isso nos enriquece. Então, muito obrigado e vamos adiante. Feliz ano novo para vocês. Assine o canal da Caeta Capital, deixe seu joinha e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.